A terceira edição do X1 das Comunidades aconteceu nesta segunda-feira com a casa lotada e muito jogo bacana por aqui. E as quartas de finais acontecendo, Rafael Tanque e o organizador. Rafael, fala pra gente um pouquinho sucesso absoluto, não é isso? Sucesso total, graças a Deus. Surpreende todas as expectativas que a gente tinha pra esse evento. Você vê que a Arena Selene tá lotada, né? Com grandes pessoas assistindo, grandes atletas jogando. E hoje as quartas de finais e na próxima segunda-feira já as semifinais. Rafael, o X1 tá só crescendo aqui na cidade de Currais Novos em todo o Brasil e virando essa febre. Qual a importância disso estar acontecendo aqui nos campinhos de uma comunidade? É um esporte que não cresce só no Brasil, mas também no mundo inteiro e não seria diferente aqui em Currais Novos e no Rio Grande do Norte, né? Aqui em Currais Novos a gente vem difundindo bastante o X1, tentando envolver as pessoas, as crianças, adultos, jovens que querem participar. É uma modalidade que cresce bastante e a gente levanta essa bandeira e tenta fazer o melhor por eles pra dar oportunidade e esse crescimento e essa festa como você tá vendo, né? Tchau, 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 tchau.